Bom dia galera, tudo certo com vocês? Bom, então há pouco nós estávamos aí debatendo no grupo, né? Eu passei hoje de manhã dois produtos aqui que eu vou estar mostrando depois O Duofungi e o Vitakelp, né? E eu tenho tido bons resultados aqui com o uso dos dois produtos da Satis, né? Então vamos tentar explicar um pouco o que ele faz e para que eles servem, né? O Vitakelp, ele é a base de algas marinhas, ajuda no favorecimento do crescimento E na sanidade aí das plantas, como vocês podem ver, né? Olha a largura do escladódio, né? Ó, tudo bonito, largo, tudo sadio, né? Como vocês podem ver, isso é um dos atributos aí então do Vitakelp, né? E o Duofungi, ele ajuda a combater fungos, bactérias e problemas de podridão aí nas pitaias E tem algumas variedades, pessoal, que são muito mais suscetíveis do que outras Um exemplo disso é aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, né? No Rio Grande do Sul, estrela, né? A Caramuru A Caramuru tem esse problema de sanidade, ela dá essa ferrugem aqui, ó Tá vendo, pessoal? Então ela cria essa... Deixa eu ver se eu consigo raspar um, ó Ela cria essa casca aí, não é coxonilha, tá, gente? Ela cria essa casca nos cladodes, né? É tipo um fungo, uma bactéria Então, passando agora então o Duofungi junto com o Vitakelp Veja que os cladodes novos, eles já saem sem o problema, né? Ou pelo menos ameniza bastante Eu dei agora duas passadas, né? Eu passei aquele dia, hoje eu tô passando de novo Então ele ajuda um bom pouco Aqui tá queimado do sol, ó Aqui o cladode deitou, tá queimado do sol Mas olha só Então, ele já sai sem o problema Tá dando um resultado bom, né? Então eu indico aí, né? Quem quiser, né? Fala com o Décio Me pede o contato no WhatsApp, né? Ou eu boto o contato do Décio aí no vídeo Décio é o representante da empresa Sats de Minas Gerais Que vende esses produtos São produtos organominerais, né? Produtos naturais, não são químicos, tá, gente? Então, pra mim aqui, tá dando um resultado Assim, muito bom Tem uma black aqui no meio Inclusive, estamos aí Então, aí, pra quem nunca viu Ó, que coisa mais linda aí Os botões da black africana, né? E da caramuru tem bastante botão Aqui alguns abortaram Dois, três, aqui ela botou demais também Então vejam o estado que tá aqui Ó, essa ferrugem Ela vai tomando conta Vai tomando conta E depois acontece de dar isso aqui, gente Ó, ela dá Não há podridão Esse cladodinho aí eu vou ter que cortar fora hoje, hein? Mas observem, então, que toda a brotação nova Ela sai limpa Ela já sai sem o problema, né, pessoal? Eu vou dar uma pausinha aqui E aí a gente já volta aí Que eu vou mostrar um outro pé Bom, pessoal, retomando aqui, ó Aqui é uma espaldeira, né? E aqui eu tenho algumas variedades plantadas Inclusive tem pink ali Que já tá com botão floral, né? Esse ano aqui atrasou tudo aqui no sul Uma outra variedade Que também é muito suscetível A esse tipo de ferrugem Aqui, ó Isso aqui É a Big Red, né? A Big Red é uma fruta Eu acho que é a fruta que eu mais gostei até hoje Ela tem 22 brics Uma excelente fruta Muito saborosa, muito doce Mas ela tem, infelizmente Esse grande problema também Do mesmo da caramuru Pra quem não sabe Big Red, top 1, sete florada É ao que nós já conversamos nos grupos E trocamos mudas Eu, o amigo Éder O amigo D'Ângelo Né? São a mesma variedade Só com nomes diferentes Infelizmente Tá assim as coisas, né? Tem muita variedade com o mesmo nome Então se vocês comparar Ontem até o D'Ângelo Do grupo De um dos meus grupos de pitaya Me mandou a foto do botão floral Da sete florada dela Dele Então aqui nós temos aqui Então um botão da Big Red Vejam aqui Vamos ver se dá pra Botar ele um pouquinho No sol Não tá dando certo Não consigo mexer com a dóde ali E aí nós comparamos as fotos Né? Que eu vou tá pondo aí no vídeo Né? É exatamente igual A mesma coisa Bom Aqui também foi passado Então O O Du funge com o Vitakelp Ó E vejam que Já tá Bem mais Limpo O cladódeo novo Ali tá amenizado Já o problema também Tá certo pessoal? E olha aqui Como tá aqui embaixo Ó Chega a Ficar só na Na madeirinha mesmo Ó Tem que dar uma limpada Hoje aqui E tal Ó Ela apodrece mesmo Né? Esse fungo aí Ele é bem brabo Né? Mas ele só tá com Certas variedades Aí Né? Ele ataca Aqui também Um pouco foi Da mudança brusca De temperatura Que deu aqui no sul Né? Também influenciou Um pouco Né? Aí acontece isso aqui Mas o pé tá vivo Né? Tanto é que ele tá Brotando Né? Tá com botão floral Então É isso Os dois produtos juntos Eles fazem Um bom trabalho Né? Dando Um Uma vigorosidade Aí nas plantas Né? Eu vou dar mais uma pausinha Aí pra ir no outro lado Senão o vídeo vai ficar Muito longo Bom pessoal Aqui nós temos um pezinho Da Voodoo Shield A Voodoo Shield Tem aqui ó Botão Ali botão Botão Então tudo botão Botão A gente tem aí Eu tenho hoje aqui Eu acho que mais de 200 variedades De pitai aí Oriunda de várias origens Né? Do mundo Do Brasil De tudo que é lugar Né? E disponível a gente tem Mais de 100 variedades Aí né? Alguém precisando de mudas Aí é só Chamar aí no 519-94-63-73-50 No WhatsApp Né? Que a gente vai Tá fazendo um bom negócio Aí Eu sempre digo pro pessoal O negócio tem que ficar bom Pra todo mundo Né? Não adianta ficar só bom Pra um lado Tem que ser bom Pra todo mundo Tanto é que eu sempre dou Muito brinde aí Pros meus clientes Além de dar também Aí depois Uma assistência Aí no que eles precisam Uma orientação Né? Tanto é que a gente tem Nossos próprios grupos De pitai Né? Com gente boa aí Do Brasil todo De fora do país também Né? Então é isso Né pessoal Pra hoje Né? Falamos um pouco aí Então do Vita Kelp E do Dufungi Da empresa Sats Né? E que estão dando E seu resultado Aí né? Um resultado fantástico Aí muito bom Sanando alguns problemas Em algumas pitaias Aí que tem algum problema Aí de sanidade Aí Não por doença Eu digo Né? Mas pela própria genética Da variedade Né? Tem pitaias que são Mais suscetíveis A algumas coisas E tem pitaias que não dá Absolutamente nada Né? Mas a gente Podendo ajudar Essas plantas Que estão suscetíveis A doenças A fungos E bactérias Com produto natural E conseguindo resolver Ou em parte Sanar o problema Já é uma grande coisa Né? Não precisando Estar o veneno Não precisando Estar usando também Produto Forte Químico Né? Fungicida E tal Né? Químico no caso Porque os produtos Da Sátis São produtos Organo-minerais Tá certo pessoal? Por hoje é isso Um abraço a todos E até mais E aí E aí E aí E aí E aí